Olá, hoje vou falar a importância de consumirmos fibras. As fibras alimentares são substâncias que estão presentes em alimentos de origem vegetal e que não são digeridas pelo organismo, mas fermentadas por algumas bactérias do nosso organismo. Você sabia que as fibras estão diretamente ligadas à redução do colesterol, controle de glicemia e na manutenção de peso? Esses benefícios estão associados devido a uma pequena molécula presente em vegetais, legumes e sementes, chamados de fibras alimentares. Os alimentos ricos em fibras podem e devem ser consumidos diariamente, além de ajudar na digestão e no funcionamento do intestino, previnem doenças e nutrem nossas células com vitaminas e sais minerais. Sem falar que alimentos ricos em fibras saciam por mais tempo, por isso são indicados para quem quer emagrecer. Essas fibras alimentares são classificadas em dois tipos. São elas fibras insolúveis e solúveis. As insolúveis são fibras que não se dissolvem na água, ajudando a melhorar o trânsito intestinal. E aumentando o volume das fezes, melhorando assim a prisão de ventre. São encontradas em aveias, grãos, nozes, sementes, frutas e leguminosas. Já as fibras solúveis regulam os níveis de açúcar e de colesterol sanguíneo, formam um gel no estômago, provocando a sensação de saciedade. São encontradas em frutas, verduras e leguminosas. É importante ressaltar que não basta ingerir as fibras. É preciso também beber muita água, pois sem isso as fibras podem ter um resultado contrário, como o intestino preso. E para quem não é fã de água, uma dica é deixar a garrafa sobre a mesa e tomando vários goles. Assim, conseguirá ao longo do dia atingir os 2 litros de água. Uma ótima semana a todos!